É isso mesmo, Haroldo, o acidente aconteceu justamente nesse ponto onde estamos e envolveu um caminhão carregado de boi e uma caminhonete. De acordo com as informações, o condutor do caminhão teria carregado 50 cabeças de garrotes em nova dimensão e tinha como destino final Colorado do Oeste. Já o condutor da caminhonete é do Acre e estaria passando os dias aqui no município de Cacoal. Nessa situação, o condutor da caminhonete seguia pela marginal da BR-364, sentido a cidade de Presidente Médes e foi fazer uma conversão justamente nesse local. Porém, ele não percebeu que a carreta estava chegando próximo e aí, dessa forma, acabou provocando a colisão. Com a força do impacto, a caminhonete foi arremessada contra o guarda-reio e teve bastante estragos. Provavelmente, ela tenha tido aí perca total. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local onde controlou o tráfego de veículos e colheu informações sobre essa situação, até mesmo para saber o que realmente tinha acontecido, quem estava certo, quem estava errado. A perícia técnica também foi acionada, porém, nessa situação, devido à gravidade do impacto, mesmo com essa situação, não foi necessário a equipe do Corpo de Bombeiros conduzir a pessoa que estava conduzindo a caminhonete até o hospital, pois não houve nenhum tipo de ferimento, apenas os danos materiais. No dia de hoje, diversos acidentes já aconteceram no município de Cacoal e boa parte deles pela falta de atenção.